na área da 19ª Legislatura. Está presente conosco, por via remota, o deputado Guilherme da Cunha. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com a economista e consultora Helena Landau o processo de privatizações ocorrido na década de 1990 e suas lições para o presente, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, convido a todos a ficarmos de pé para fazermos uma oração para abençoar as nossas atividades aqui hoje na comissão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Não nos deixeis cair da intentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Antes de entrarmos na terceira fase que compreende a audiência pública, eu quero relatar um fato gravíssimo ocorrido na cidade de Galileia, que é a minha terra natal, no dia 11 de abril, por volta das 13 horas. Na tradicional escola municipal Valdir de Castro Martins, quatro educadoras, dentre elas a diretora, a professora Valdirene, a Maísa e a Simone foram agredidas brutalmente por um homem e uma mulher que lá foram tirar satisfações em decorrência de problemas com duas crianças. Uma delas era filho ou sobrinho do casal. Infelizmente, coisas dessa natureza ainda acontecem nas nossas escolas. Agredir professora, espancar diretora ou qualquer um que tenha obrigações dentro de um educandário, lembrando que os educandários prestam um serviço da mais alta importância, pois ensinam as nossas crianças, cuidam das nossas crianças, dão amor às nossas crianças. E quando um canalha dessa natureza entra dentro da escola para agredir a diretora, agredir professores, só nos resta fazer com que a mão pesada da justiça caia em cima desse animal. A Polícia Militar de Minas Gerais o prendeu em flagrante, a Polícia Civil autuou em flagrante e o Poder Judiciário, no dia seguinte, em audiência de custódia, manteve a prisão do meliante. E que ele aprenda, aprenda que não se pode agredir professores. Aliás, não se deve agredir ninguém. Injustamente. Pode sim, as pessoas podem se defender. E, ali ainda, ele usava um soco inglês para espancar mulheres. É um canalha que merece todo o rigor da justiça, apodrecer na cadeia. Fica aqui a minha solidariedade à diretora Edna, às professoras Valdirene, às educadoras Maísa e Simone, e meus parabéns para a Sirlene, que deu um mata-leão no vagabundo e imobilizou ele. É um canalha fraco, mas usou de um soco inglês para lesionar nossas queridas educadoras aí de Galileia. Fica aqui a minha solidariedade a todas vocês. E também meus parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Poder Judiciário, por ter feito a justiça agir celeremente e implacável contra esse canalha agressor. Parabéns a todos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Hoje nós estamos aqui reunidos e, com muito prazer, nós recebemos a senhora Helena Landau, economista conhecida e consagrada no Brasil, principalmente pela sua atuação no processo de privatização ocorrido nos anos 90. E todos aqueles que eram céticos e contrários àquilo que acontecia, hoje não podem falar nada do que aconteceu. Foram inserções do Estado em domínios econômicos que produziram resultados muito relevantes. Cito especialmente a Telefonia, cito a Vale do Rio Doce, cito a Usiminas, que hoje são empresas muito mais eficientes, que dão muito mais emprego. E, no caso específico da Telefonia, acho que o Brasil deve ser um dos países em que mais tem linhas de telefonia móvel instaladas no mundo. E lembro-me, já repeti isso aqui várias vezes, quem era contra naquela oportunidade, uma especialidade do PT em criar o não problema, que dizia, quando se falava em privatizar o sistema de telefonia, eles diziam que o pobre não ia ter telefone, se isso acontecesse como aconteceu. Lembrando, eu vivi naquela época, pobre já não tinha telefone. Quem quisesse telefone tinha que se cadastrar num plano de expansão da Telebras, ou aqui em Minas, da Telemig, pagar durante 24 meses em prestações puxadas e, depois de cinco anos, o telefone era instalado. Uma linha telefônica era alugada. Para se adquirir uma linha telefônica, na verdade, não se adquiria a linha telefônica, porque era serviço, não podia se adquirir, adquiriam-se ações das empresas, pagava-se até 2 mil dólares. Então, essa experiência dos anos 1990, a gente quer absorver, aprender mais, porque, passados mais de quase 40 anos, nós temos uma distância razoável para analisar o feito conforme a história exige que se analise com muita isenção, para que, assim, possamos pegar aquilo que foi positivo, na minha avaliação, quase tudo, corrigir os equívocos e deixar o que foi negativo para nunca mais ser repetido. Dessa maneira, antes de iniciarmos a fala e passar a palavra para a senhora Helena Landau, eu consulto o deputado Guilherme da Cunha, se ele deseja fazer uso da palavra para suas considerações iniciais. Desejo sim, senhor presidente. Consegue me escutar bem? Estou escutando com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, deputado Coronel Sandro, boa tarde também aos servidores, a toda a população de Minas que nos acompanha pela internet, pela TV Assembleia e, em especial, boa tarde para a economista e colega de Eu Sou Livres, a Helena Landau. Senhor presidente, a gente tem aqui uma oportunidade única com uma pessoa que foi chave no processo de privatizações dos anos 90, maior processo de privatizações que o Brasil já viveu. E eu gostaria imensamente de agradecer à economista Helena Landau por se disponibilizar via a Assembleia de Minas a esta comissão, sinta-se em casa, Helena, para nos relatar um pouco da sua experiência. As privatizações dos anos 90 melhoraram a vida de todos os brasileiros. E um exemplo muito claro disso a gente tem, obviamente, com um sucesso gostoso de se ver, com o Luva de Pedreiro, uma pessoa que, já adulto, experimentou pela primeira vez pizza e batata frita, mas que, mesmo vivendo com uma escassez muito grande de recursos, teve acesso a um telefone celular, teve acesso à internet, às redes sociais e pôde gravar seus vídeos, famosos pelo bordão receba, e fazer sucesso no mundo inteiro, virou uma celebridade global, inclusive, sendo replicado em treinos do Real Madrid, do Bayern de Munique, pelo filho do Cristiano Ronaldo, pelo Neymar, tudo isso decorrente da popularização da telefonia que se seguiu após as privatizações. A gente tem, hoje, mais linhas ativas no Brasil do que brasileiros. E, certamente, esse processo não foi fácil, um processo que enfrentou muita resistência, como bem relatado por vossa excelência, mas uma resistência que foi vencida para bem de todos. E eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de ouvir a Helena Andal, para que ela possa nos explicar como foi superar todos esses desafios. Uma lição importante é que, para Minas, onde temos nossas dificuldades para fazer a privatização das nossas estatais, e aí, notadamente, a CEMIG e a COPASA, e também para que a gente possa aprender com o que poderia ser aprimorado. O que poderia ser aprimorado no sentido de, após as privatizações, a gente ter um ambiente mais aberto à concorrência, com menos barreira de entrada, com uma regulação mais protegida contra a captura. Então, eu aguardo para poder ouvir o relato da Helena e comunico, Sr. Presidente, que eu já estou chegando na Assembleia, eu tive um compromisso fora da Assembleia, estou retornando e correndo para casa, para poder acompanhar o restante da audiência e depois participar presencialmente, eventualmente tirando dúvidas também. Mas, importante salientar que esse é um debate, Helena, e aí faço questão de me dirigir diretamente à senhora, com um viés um pouquinho voltado para o futuro. Eu não vejo muito como Minas Gerais conduzir essas privatizações no momento presente, não porque o Estado não precise. Está mais do que evidente que Minas está atraindo 211 bilhões de reais em investimentos, já na gestão Romeu Zema, em comparação com os 26 bilhões atraídos nos quatro anos de governo Pimentel, vai precisar de mais energia e que a baixa capacidade de investimento da CEMIC, que já é um gargalo para o nosso crescimento, para a geração de empregos hoje, vai virar um gargalo ainda mais dramático no futuro próximo. Mas, além dessa necessidade do Estado, a gente não tem hoje, talvez, um ambiente político, especialmente na condução da Assembleia de Minas, onde a gente percebe que a presidência já lançada como candidato a vice, do principal opositor do governador Romeu Zema, não vai fazer avançar essa pauta que é tão importante para o governador, que, no fim das contas, resultaria em uma ação de sucesso desse governo. Infelizmente, a gente está vivendo uma fase em que ações de sucesso do governo Zema são deliberadamente barradas na Assembleia. Mas, das discussões dessa comissão, eu tenho certeza, a gente pode tirar lições para um futuro e um futuro próximo. Já no próximo ano, a gente vai ter uma presidência diferente da Assembleia, acredito que o mesmo governador conduzir no nosso Estado, e vamos poder avançar com essas questões de privatização, desbloquear o crescimento de Minas, e fazer isso para melhorar a vida dos mineiros, da mesma maneira que as privatizações conduzidas pela senhora, melhorar a vida de todos os brasileiros nos anos 90. Sejam muito bem-vindas e muito obrigado por se disponibilizar a trazer seus conhecimentos, sua experiência para a população de Minas Gerais, através de seus representantes aqui na Assembleia. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha, pelas suas palavras. E a professora Helena Landau é muito bem-vinda a essa comissão. E faço questão de frisar, Helena, que Minas Gerais sempre está na vanguarda quando se trata daquilo que acredita ser o melhor para o Brasil. Aqui teve praticamente o movimento mais importante para fazer com que o Brasil deixasse de ser colônia, saiu daqui de Minas esse movimento, a primeira revolução liberal com Teófilo Ottoni, daqui saiu o general que impediu essa nação de virar comunista, em 1964. E, salvo engano, esse é o primeiro parlamento estadual no Brasil, salvo engano, que tem uma comissão destinada a analisar e debater privatizações. E estamos aqui hoje fazendo isso. Então é com muito prazer que eu a recebo aqui hoje, em nome dos deputados que compõem essa comissão, em nome do deputado Guilherme da Cunha, que se faz aqui presente. E registro aqui também que está presente, de forma remota, o deputado Mauro Tramonte, a quem eu pergunto se deseja fazer uso da palavra para suas considerações iniciais, deputado, antes de passarmos a palavra à nossa palestrante. Deputado Mauro Tramonte está me ouvindo? Bom, oportunamente, deve estar tendo algum problema de conexão, assim que ele se manifestar, a gente faz uma interrupção e ele se manifesta se for o caso. Professora Helena Landau, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo. Primeiro, boa tarde a todos, agradecer o convite dessa comissão para debater um tema tão importante, continua contemporâneo, continua importante, cumprimentar todos os deputados através do meu colega Guilherme da Cunha e ao deputado Coronel Sandro. Acho que a privatização nunca foi fácil de fazer. Acho que essa é a primeira lição que a gente tem que ter na cabeça. Sempre tem alguma resistência política que se origina de vários fatores. Primeiro, uma falta de desconhecimento do que seja a privatização, seus benefícios, sua motivação. Nesse sentido, essa comissão, a trazer o debate, faz um trabalho muito importante, que é esclarecer por que se faz, como se faz, quem são os beneficiados e quais são os impactos positivos, não só para a economia direta do Estado de Minas Gerais, mas para os usuários dos serviços públicos de Minas Gerais. Então, desconhecimento é uma das questões mais importantes que trazem a resistência à privatização. Quando o Estado, o governo, o poder executivo que pretende fazer a privatização não faz o esclarecimento necessário dos desdobramentos e benefícios, aqueles interesses corporativos e políticos ocupam esse espaço vazio e trazem uma série de mitos sobre a questão da privatização que confundem a opinião pública. Então, assim, há uma resistência concentrada à privatização daqueles que têm, eu diria, um tripé. Os interesses políticos e nomeações políticas de diretorias estatais, que é grave, que é uma das principais resistências que eu enfrentei durante os meus anos, do início dos anos 90, meados dos anos 90. Um temor e uma resistência corporativa dos empregados, temor no sentido de que eles não sabem o que esperar dos novos controladores, as notícias são sempre ruins, do tipo, vai ser todo mundo demitido, os salários vão cair, ninguém será prestigiado ou mantido ou sequer promovido, o que não é verdade. Na realidade, a privatização pode ter que causar alguma dispensa de empregado, mas geralmente ela vem com tratamento prévio de políticas de demissão voluntária. E quando a privatização se dá, a falta de, a retirada da ingerência política na administração da empresa premia e estimula o bom funcionário que lá está e que a maioria dos bons funcionários ficam porque a inteligência operacional daquela empresa precisa ser preservada. Você muda, talvez, os altos cargos de gestão, mas a inteligência operacional de uma empresa é fundamental para ser continuada. O terceiro grupo de resistências vem dos fornecedores das empresas estatais, por causa de uma série de questões institucionais, eu não estou falando de questões éticas, mas de legais institucionais, legislação, lei de licitação, uma série de exigências de compras, etc., que amarra a administração pública. O tipo de contrato que é feito, a insegurança jurídica de receber o devido contrato, então você tem um sobrepreço na venda de serviços pré-estatais que acaba, se alguma parte dessas é justificada, ela acaba sendo amplificada por interesses, vamos dizer assim, não republicanos, na relação com algumas, não todas, não vamos generalizar empresas estatais. Há uma concentração desses interesses, e há, óbvio, uma posição ideológica, um mito de que o Estado é melhor, que o Estado tem que estar sempre presente, que é, dentro de um quadro de restrições fiscais e orçamentárias, esse quadro tem que ser ponderado, mesmo do ponto de vista ideológico, com outras necessidades de prestação estatal. Então, às vezes, não dá para fazer tudo o que você quer. Então, a combinação desses fatores, tirar a ingerência política das estatais, estimular o bom empregado dessas empresas para avançar em tecnologia, em trabalho, etc., liberar o Estado para cumprir outras funções, atrair investimentos é importante na base da privatização. Resistência sempre houve e sempre haverá. Toda sorte de resistência. Então, uma negociação, uma explicação, a transparência no processo é muito importante. Além disso, a firmeza na condução do programa de privatização. Quer dizer, eu tive o privilégio nos anos que trabalhei, tanto no governo Itamar Franco, que foi meu primeiro presidente, primeiro governo onde eu trabalhei, quanto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, uma firmeza na condução do programa de privatização. Havia um certo mito de que o Itamar não era favorável às privatizações. O saudoso presidente Itamar Franco apoiou o BNDES em todo o avanço do processo de privatização que eu tive a oportunidade de conduzir, tendo o ministro Fernando Henrique Cardoso e depois o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, essa decisão esse apoio do chefe de governo é muito importante. Que é o contrário do que a gente vê, por exemplo, no governo federal hoje em dia, onde não há uma definição clara do Estado brasileiro em relação ao processo de privatização. O próprio presidente da República não é um, vamos dizer, defensor explícito da necessidade da reforma do Estado, nem mesmo o ministro da Economia. isso ficou delegado a secretarias e nichos dentro do governo que não vão funcionar sem o apoio do alto. Quando a gente começou a privatização nos anos 90, ela é bem diferente das necessidades de hoje, ainda que guarde alguma semelhança. Nos anos 90, os serviços públicos estavam sucateados, como o senhor bem lembrou, era impossível, não havia telefone, não havia oferta de linhas telefônicas, havia, a gente declarava linha telefônica na declaração de imposto de renda, a mesma coisa acontecia com energia elétrica e basta a gente comparar, por exemplo, a situação da oferta de água e saneamento no Brasil hoje, predominantemente estatal, vis-à-vis da universalização dos serviços de telefonia e distribuição de energia elétrica, para ver a importância que a privatização tem na vida do cidadão. A universalização de energia elétrica só foi possível com a privatização das distribuidoras de energia elétrica. Para ajudar os senhores no convencimento da Assembleia de Minas Gerais, é importante pegar os dados, eu não tenho eles de cabeça, mas estão disponíveis na ANEL, provavelmente, do que era a qualidade da prestação do serviço de energia elétrica na média do setor privado, vis-à-vis daquelas seis empresas que permaneceram na mão do estatal, como Amazonas, Rondônia, Rorama, ou mesmo o exemplo do Amapá, que foi recentemente privatizado. Lá, com a complacência dos órgãos reguladores, que são muito mais efetivos no controle das empresas privatizadas, perdas de energia elétrica chegavam a níveis de 44%, por exemplo, na região amazônica. Ou seja, não havia oferta de energia elétrica. O isolamento de cidades como Amapá não eram cobrados porque a CEA era estatal. A gente tem vários exemplos de como as estatais ficaram para trás, inclusive nos indicadores de universalização. Na verdade, a universalização é feita por todos nós, na contribuição que pagamos na nossa conta de luz. Ela começou na luz para todos do governo Fernando Henrique, que deu continuidade no governo do PT, começou no governo Fernando Henrique com luz no campo e foi continuada com luz para todos, mas ela é paga pela sociedade brasileira. E quando uma empresa recebe esses recursos, mas não aplica na universalização, o órgão regulador deveria estar em cima e não fez quando as empresas eram ainda estatais. Então, você tem um avanço enorme na prestação de serviços e vamos assistir o mesmo na área de saneamento. Então, no início dos anos 90, nós tivemos duas etapas. Uma etapa que foi a retirada do Estado da atividade econômica, inclusive cumprindo o preceito constitucional, onde o artigo 173 diz claramente que a presença do Estado na economia é uma exceção e não uma regra, apesar da cultura patrimonialista brasileira, a Constituição é clara em definir a presença do Estado na atividade econômica como exceção. A livre iniciativa é a regra e nos anos 90, até como herança do início do programa de privatização, que começou ainda de forma informal no final, ainda no governo Sarney, foi formalizado no governo Collor, mas foi aprofundado no final do governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique. E assim as atividades típicas do setor privado foram sendo transferidas para o setor privado, como a siderurgia, que teve um papel importante no passado, o estatal, da forma estatal como indutor de crescimento, mas o modelo de crescimento mudou, a necessidade de intervenção estatal se passou e o setor privado poderia assumir, mesmo porque os investimentos necessários na ampliação desses setores que antigamente eram monopolizados para o Estado estavam muito aquém da necessidade de uma indústria brasileira se desenvolver, ser competitiva tanto de forma interna para preços acessíveis para a população quanto na competitividade do setor internacional. A segunda etapa do programa veio com a privatização dos serviços públicos e para isso o governo Fernando Henrique Cardoso tomou uma série de iniciativas na maior relevância, como a aprovação da lei das concessões, o fim de certos monopólios estatais na Constituição, como o caso da Petrobras com petróleo, como o caso das telecomunicações, tão bem citada pelo senhor no início, e a criação fundamental de agências reguladoras, que a gente está assistindo nesse momento, um retrocesso muito claro e que não vem de hoje, há muitos anos, de uma tentativa de reduzir a autonomia funcional da agência reguladora, o que é muito grave e decisória e financeiro das agências, porque as agências não só devem garantir o cumprimento do contrato para a atração de investimentos e segurança jurídica dos investidores, mas para garantir aos usuários de serviços públicos que aqueles serviços estão sendo prestados da melhor forma possível. A gente já viu várias vezes que intervenção em contratos de concessão dão aquela ilusão de um ou dois meses de que tive um alívio na tarifa, o meu pedaço reduziu, mas a conta chega rapidamente em tarifácios posteriores para compensar as perdas que aconteceram, como aconteceu, por exemplo, após a intervenção da Dilma através da MP579, que foi o maior aumento de tarifa na nossa história, 50% em dois anos, e como a gente vê nas concessões de rodovias paralisadas, etc., por conta de questões de desequilíbrio econômico-financeiro. Então, as agências reguladoras são um passo fundamental para que se faça. Elas podem ser federais ou o Estado de Minas Gerais, ter as suas agências como permite a legislação. Inclusive, na área de saneamento, ela obrigatoriamente, pela Constituição, ainda que a Agência Nacional de Águas vá dar uma normatização mais geral, ela deve ser feita pelos índices subnacionais. hoje nós estamos numa situação um pouco diferente. A gente está com privatização no setor federal muito concentrada em poucas empresas, tem muitas empresas no Brasil que numericamente assustam quando você olha os números, inúmeras participações minoritárias, subsidiárias, mas grandes empresas estatais, nós já tivemos uma revolução muito grande na redução do número dessas estatais, porque é um processo de privatização que começou, assim como eu disse, no início dos anos 90 de forma formal e foi continuada inclusive durante os governos do PT. O Banco do Maranhão foi privatizado no governo do presidente Lula e a empresa, a Celg, a empresa de distribuição de energia de Goiás, foi incluída no Programa Nacional de Estatização pela presidente Dilma. Então, nem mesmo o PT parou com privatizações no Brasil. O discurso é de que não faz, o discurso é de que é contra, mas fez. Você pode dizer se fez de a melhor forma ou não, se as concessões que foram iniciadas no início dos anos 2000 foram feitas da melhor forma possível, mas o fato é que elas nunca deixaram de acontecer. Toda, por exemplo, leilão de óleo e gás que foi conduzida no país, inclusive no governo Lula e Dilma, teve, por exemplo, criações de empresas de petróleo privadas. Então, assim, é outro mito que tem que ser desmontado de que as privatizações pararam por determinado momento no país porque não pararam. Sinal de que elas são importantes. Elas são importantes porque elas são formas de atrair investimento em setores fundamentais onde o Estado brasileiro, sempre submetido a restrições orçamentais gravíssimas, limitações, não consegue cumprir com as funções que devem cumprir na oferta de serviços e bens, especialmente em serviços públicos. A fase que nós estamos hoje são pequenas, nós temos 40 e poucas empresas, que também é muito, já teve um papel muito importante do BNDES neste governo que foi a venda maciça das suas participações minoritárias, isso não é privatização, porque as empresas já eram privadas, só que o BNDES tinha uma política anterior de participar de forma societária em várias empresas mantendo participação minoritária, o BNDES fez vendas bastante significativas da sua carteira, o que ajudou a repagar os empréstimos que foram feitos do Tesouro para o BNDES, infelizmente, subsídios alocados de forma equivocada na política de campeões nacionais não retornam, foram 300 bilhões de subsídios nessa política que nunca mais retornarão aos cofres públicos, mas parte dos empréstimos foi de uma espécie de, foi na forma de desinvestimento da carteira do BNDES que também é uma forma de redução do Estado na economia. Outras empresas estatais para resolver problemas de alavancagem financeira e fragilidade financeira fizeram uma série de desinvestimentos, então nós já temos uma redução importante nas subsidiárias, a Eletrobras fez, a Petrobras fez, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ainda resta nessas quatro grandes temos um grupo de subsidiárias importantes e temos empresas que são dependentes do Tesouro, são empresas que têm função pública, outras que não têm, que precisam rever essa participação no Estado. A outra questão é de importância crucial que tem sido discutida sobre, que tem temperado a discussão de privatização, foi a importância da lei das estatais, que em 2016 impôs restrições na escolha de dirigentes e uma série de regras das estatais muito próximas das leis das SAs e uma definição muito clara da função do estatuto social da empresa que permitiu que as empresas saíssem de prejuízos bilionários para lucros que são, que retornam para toda a sociedade brasileira na forma de pagamento de dividendos, impostos e investimento de tecnologia. Então, é muito claro que as estatais quando dão lucro elas estão retornando à sociedade essa participação que a sociedade tem. Outra coisa que tem que ser muito clara quando se discute privatização é que nenhuma empresa estatal é de um governo. A empresa estatal é da sociedade, é de cada um de nós brasileiros. Então, cada um de nós brasileiros tem que estar atento se aquela empresa está dando lucro, se está retornando com seus impostos, se está fazendo o papel para o qual ela foi criada. Por exemplo, não é a função de uma empresa estatal subsidiar ou congelar preços dos seus produtos às custas de colocar numa situação financeira muito grave ou de impedir que a sociedade sequer discuta se a utilização ou o fim dos dividendos que recebe, que são importantes para o orçamento primário, é o que ela quer ou não. Então, se você quer subsidiar ou controlar preços de uma empresa estatal, a sociedade tem que saber que ela vai deixar de receber menos serviços em contrapartida e que um grupo muito específico de usuários daquele serviço está sendo beneficiado. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho, para todo cidadão de Minas Gerais é entender, não, a CEMIG é de todos mineiros e qual é a melhor utilização desse patrimônio de cada um em retorno da vida deles. Então, eu acho que nesse momento a discussão sobre privatização está muito mais madura, porque nós tivemos exemplos de muito sucesso, a gente já aprendeu em alguns casos como deve aprimorar o processo, nesse caso, eu discuto com a questão da eletrobras, podia ter sido feito de forma mais transparente, mais organizada e mais cuidadosa, talvez tivesse menos polêmica, talvez o TCU já tivesse até aprovado, porque no fundo uma capitalização é um processo de venda muito simples, muito mais simples do que uma venda de controle como a gente fazia nos anos 90. Então, assim, eu espero que essa minha participação aqui ajude aos senhores entenderem benefícios da privatização, de benefícios da privatização. A minha posição sobre privatização não é uma posição completa, assim, ah, todo liberal, acho que tudo que o Estado brasileiro faz ou o Estado faz é ruim, eu não tenho essa posição, eu não tenho essa posição, eu sigo o que a Constituição coloca, eu olho para as restrições orçamentárias que os Estados ou o Governo Federal enfrentam e temos que pensar o que é melhor para a sociedade brasileira. Usar a empresa estatal, talvez até como um instrumento de política, de política, ou prestar serviços de qualidade, ou utilizar os recursos da venda de uma privatização para programas essenciais da população e permitir a atração de investimento, porque se o Governo está com restrições orçamentais, ele não vai poder investir na ampliação da sua renda de infraestrutura social que essas empresas estatais representam. Então, acho que para a gente iniciar o debate, o resumo é esse, desculpa se eu me alonguei. Obrigado, professora. Eu tenho uma pergunta, talvez é mais a opinião da senhora que eu gostaria de saber. quando se trata de privatizações, naturalmente, a gente não pode descartar que há um viés ideológico em que muitos daqueles que se posicionam contra é porque defendem que o Estado deva ser o provedor total, o detentor de todos os meios de produção, enfim, deve fornecer tudo. Falo que eu não faço parte dessa turma. como vencer essa barreira e principalmente atuar junto à população, no caso específico aqui de Minas Gerais? Porque no imaginário popular é fácil às vezes e consegue-se emplacar narrativas que não correspondem à realidade, como, por exemplo, vai vender a Semig, está dando o patrimônio do povo para o mercado, para a iniciativa privada. qual seria a melhor maneira de lidar com isso para restabelecer as informações verdadeiras, porque nós sabemos que não é isso, o verdadeiro patrimônio, na minha opinião, é o serviço que é prestado, é energia elétrica pronta, disponível, a preço adequado, a todo momento, em quantidade suficiente, até mesmo para assegurar, como disse o Guilherme aqui na sua fala inicial, o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais que hoje não consegue dar vazão ao grande número de empresas que para cá vêm. Na sua opinião, como é que a gente pode vencer isso junto à população mineira? Essa é uma pergunta muito importante, porque exatamente o debate ideológico atrapalha muito, porque parece uma luta do bem contra o mal, as pessoas que defendem as estatais têm o monopólio da virtude e as pessoas que defendem uma desestatização são aprisionados pelo mercado, são mal intencionados, querem entregar o patrimônio público de graça, a preço de banana e etc. Isso atrapalha muito a discussão. Eu acho que a maneira da gente fazer isso é exatamente mostrando as evidências muito claras para a população. Aí é o trabalho dos senhores parlamentares e não meu, porque eu não tenho essa atividade política como essa, de traduzir para a população de forma simples o que significa isso. Vou dar alguns exemplos. Vamos comparar o setor elétrico federal, já que estamos falando de semínio. Vamos falar do setor elétrico federal. Quando o governo Fernando Henrique tomou a decisão de privatizar o sistema eletrobras, naquela época o modelo era um modelo de competição e o presidente da república escolheu o modelo onde se venderia as subsidiárias em separado. E a primeira subsidiária a ser vendida foi a do Sul. A Eletro Sul que foi vendida para a Tractebel que hoje é controlada, que hoje Tractebel pertence à antiga EDF que hoje é a INDI. Se você olhar o tamanho da Tractebel em investimentos, em capacidade de geração, em transição energética, em serviços ancilares, em apoio à indústria no uso eficiente de energia, ela é muito mais que a Eletrobras. No período onde essas pessoas que acham que o Estado devem intervir e fazer, que foi o período ali do governo, mais especialmente no mandato da ex-presidente Dilma, a Tractebel, que era uma pequena subsidiária, chegou a valer o dobro da empresa holding Eletrobras. Ou seja, cada acionista da Eletrobras estava perdendo para os acionistas da Tractebel. E os acionistas da Eletrobras, quem são? Todos nós. Todos nós. Estamos perdendo. Os consumidores estavam perdendo. A Eletrobras entrou numa crise financeira tão grande que ela foi incapaz de fazer novos investimentos durante muitos anos. Teve que reverter uma situação que, se não fosse uma empresa estatal, a gente poderia dizer que era falimentar. Como a empresa tem a garantia do Tesouro, em última análise, a gente não vai à falência dessa grande empresa, mas ela estava praticamente dessa maneira, inviabilizada. Então, a população brasileira hoje apoia a privatização da Eletrobras, porque ela viu o que aconteceu com a Eletrobras sendo utilizada pelo setor público, quer com investimentos inadequados, quer com controle de tarifas, quer com indicações políticas, o quanto a sociedade brasileira foi prejudicada por essa visão equivocada do que significa patrimônio público. A gente perdeu uma participação de relevância que a Eletrobras tinha no setor elétrico brasileiro. Continua sendo a maior empresa de geração, mas com uma participação muito menos importante que no passado. A Petrobras quase passou por um problema parecido. E agora, a Petrobras, só em dois anos, deu 40 bilhões de dividendos para o governo brasileiro. E não é verdade que os dividendos vão para minoritários estrangeiros, etc. Isso é um outro discurso falso, político. Na realidade, quem mais ganhou com a recuperação da Petrobras fomos nós, sociedade brasileira, seja pequenos investidores detentores de ações, que inclusive vários deles usaram o seu FGTS para comprar ações, são parceiros, portanto, é patrimônio do trabalhador brasileiro e toda a população que viu a possibilidade de uma folga no orçamento da União, que finalmente, depois de muitos anos, conseguiu chegar próximo do equilíbrio. Então, acho que as evidências são muito importantes. O que acontece em empresas de saneamento que estão passando por processo de privatização que vão ser obrigadas a cumprir com metas de universalização, coisa que as estatais que reclamam do processo de privatização do saneamento não se importam em desperdiçar 38% de água, deixar metade das famílias brasileiras sem acesso a água, quer dizer, o verdadeiro patrimônio da população brasileira é ter água e esgoto na sua casa para melhorar o seu nível de saúde e a produtividade dos seus filhos na escola e melhorar o futuro de seus filhos, não é o Estado sentado em cima da empresa. Então, a gente tem que trazer evidências, tem que trazer evidências do que acontece de fato quando foram privatizadas as distribuidoras de energia elétrica, o quanto você reduziu nas falhas e nas quedas de energia e na interrupção. Alguma ainda existe, claro, porque faz parte, é coisa técnica, mas houve uma redução substantiva. E tem uma coisa muito interessante que as pessoas falam, mas Helena, como é que você justifica que os campeões de reclamações durante muitos anos foram as empresas privatizadas? Claro, elas vinham do sucateamento, quando as empresas eram estatais não tinham para quem reclamar, daí a importância das agências reguladoras, dos ouvidores e das agências reguladoras, as pessoas passavam a se dizer cidadão, agora eu não vou mais reclamar para o bispo, eu vou reclamar para ter meus serviços melhorados. E a ANEL tem, todos os indicadores da ANEL mostram a melhoria na qualidade de serviço, e eu tenho certeza que quem tiver o trabalho de entrar, por exemplo, num site como Trata Brasil sobre água e saneamento, vai ver a diferença no desperdício da água entre empresas estatais e empresas privadas. Você pode dizer, ah, mas por que que a empresa estatal presta um serviço pior? Tem circunstâncias de que é o uso político e tem circunstâncias que você não tem mobilidade mão de obra como você gostaria, você não tem uma política de recursos humanos que premie o bom funcionário, você tem que estar restrito a certas leis de licitação que são, que demoram, então, se você tem que ter um avanço tecnológico para competir melhor, aquilo chega com muito atraso, então, você tem uma rigidez na gestão das empresas estatais que também atrapalha a qualidade da prestação de serviço público. Então, acho que tem que usar evidência, e, primeiro, eu acho que a população tem que entender que as estatais são delas, delas, no sentido de elas, tem que entender que elas têm todo o direito de ter de volta um serviço público de qualidade. Se o Estado não pode prestar esse serviço e tem demonstrado que não consegue demonstrar, é prestado o mesmo padrão que o setor privado, o ideal é que o setor privado forneça tais serviços. Obrigado, professora. Eu consulto o deputado Guilherme da Cunha, se ele tem algum questionamento ou dúvida a ser esclarecida. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, seu presidente, e muito obrigado também à economista Helena Landau pela apresentação já realizada. Helena, eu confesso que é bastante feliz em ver a ênfase que a senhora deu a todo tempo ao lado mais social das privatizações. A gente vê o discurso sobre essa pauta, tantas e tantas vezes se resumir a quantos bilhões ou quantos milhões, a quantos reais, pura e simplesmente, podem ser arrecadados pelos cofres do Estado se vender a empresa A, se vender a empresa B. E, a meu ver, essa é uma... ...não para o cofre do Estado, mas em investimentos na melhoria e expansão da rede, fazendo a ligação energética de usinas fotovoltaicas, que Minas Gerais é o Estado que mais tem usinas fotovoltaicas em todo o Brasil, uma rede de distribuição de modo que essa energia possa entrar na rede e, entrando na rede, que ela possa chegar às empresas que se instalam, aos empreendimentos agrícolas e também às casas das famílias, às pessoas que mais necessitam. E um outro ponto importante, especialmente quanto ao saneamento, é da gente falar da situação medieval em que boa parte da população brasileira hoje vive sem ter sequer água tratada em sua residência ou coleta de esgoto. Não estamos nem falando do tratamento que tem um impacto ambiental importantíssimo, talvez a maior fonte poluidora que a gente tenha hoje seja o despejo de esgoto in natura, mas a mera coleta, fazendo com que as pessoas adoeçam muito mais, fazendo com que elas tenham a sua qualidade de vida diminuída, às vezes a sua expectativa de vida diminuída. E como que a privatização trazendo não só dinheiro para o cofre, mas principalmente investimentos para a estrutura, podem resolver esses problemas. Mas a sua apresentação que mais me chamou a atenção no aspecto de aprendizado foi um outro ponto, foi quando a senhora menciona as resistências que foram vencidas nos anos 90 sob sua liderança para que as privatizações pudessem ocorrer, destacando as resistências políticas, políticas que desejam fazer indicações para os cargos de chefia das estatais, para fornecedores e também a dos servidores, dos funcionários das estatais e seus sindicatos. Bem, quanto aos sindicatos, a gente vê que muitas vezes a preocupação é muito ideológica, quanto ideológico, a gente sabe que precisa de comunicação com a sociedade em geral, especialmente. Mas especialmente em relação às resistências políticas e isso eu acho que a gente vai precisar trazer aqui para Minas Gerais. Como vencer isso? Através de aprovação de uma legislação específica sobre provimento e ocupação de cargos em estatais que mesmo antes da privatização já permitam uma blindagem dessas empresas contra a ingerência política ou é algo a se vencer efetivamente só pelo lado da comunicação e conseguir a aprovação mesmo antes de buscar essa legislação de amortecimento, uma legislação temporária. É só para a gente saber, a gente busca desde já uma criação de legislação aqui em Minas Gerais que trate sobre o provimento dos cargos de chefia nas estatais ou isso é algo que no processo todo, especialmente no processo federal nos anos 90, tão bem conduzido pela senhora, não se mostrou decisivo. E um outro ponto, outros dois pontos se me permite de questionamento, em relação a barreiras de entrada e concorrência, de como que a gente pode se proteger contra a criação e o surgimento de barreiras de entrada de novos competidores nos mercados desestatizados, privatizados, para que a gente não troque um monopólio estatal da Copasa por um monopólio estatal de uma Copasa privatizada, para que a gente tenha efetiva concorrência entre a Copasa que vieram a ser privatizada e todos os demais investidores que desejam aportar recursos no saneamento em Minas Gerais. Como fazer para evitar o surgimento de barreiras de entrada? É, no edital de privatização, da licitação, é uma legislação que a gente já deva também começar a se preocupar e buscar aqui em Minas Gerais. e, por fim, sobre precificação. Minha avaliação, justo ao preço que alguém topa pagar. Eu posso eventualmente falar que essa caneca, vou pedir para dar um zoom que a Helena vai se identificar com ela. Essa caneca, por ter um valor sentimental muito grande para mim, por ser bastante simbólica, expressiva, de ideias que eu defendo, ideias de liberdade por inteiro, que essa caneca vale 10 mil reais. Eu posso achar isso, não quer dizer que ela valha isso. só vai valer se alguém tiver disposto a pagar. Com estatais, eu não sei se diverge muito disso. Como que a gente precifica para falar foi vendida a preço de banana ou foi vendida por um preço justo? Porque se foi num leilão e estava a preço de banana, os próprios funcionários podiam se cotizar, comprar e virar donos do próprio negócio. Agora, qual que é o limite? Como que a gente precifica para saber? Abaixo disso, não pode vender. Abaixo disso, é melhor a gente manter estatal e seja o que Deus quiser. Então, esses três pontos que eu gostaria de perguntar à senhora, eu sei que está com o horário um pouco apertado, mas se possível eu for trazer explicações sobre, é necessário previamente uma legislação que blinde as estatais já existentes, indicações políticas, para que a gente só depois possa encaminhar com a discussão sobre privatizações ou é possível fazer isso ao mesmo tempo ou já privatizar mesmo sem essa legislação, como foi sua experiência nos anos 90. O segundo ponto, as barreiras de entrada, o terceiro de precificação. Mas, Helena, antes que a gente passe de novo para a senhora, só dizer que nos acompanha aqui também na reunião em Guipese, não aqui na mesa, o assessor jurídico do meu gabinete que também lhe conhece, que também é do Livres, que também é fã da senhora, que é o Marcelo Sarsur, que tem acompanhado o trabalho. Falei com ele, cara, não precisa se preocupar, aqui a gente não vai ter uma análise jurídica a ser feita. Falei, não faço questão de ver a professora Helena, tem muito carinho por ela, então estou mandando um abraço da senhora em nome dele. Bom, um abraço ao meu querido Marcelo, companheiro de Twitter e das batalhas da liberdade por inteiro. As suas perguntas são cruciais, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, essa legislação de blindagem política de nomeação, ela é boa de qualquer maneira, porque ela melhora o valor da empresa a ser vendida no futuro. Então, assim, voltando ao país, antes da Lei das Estatais de 2016 e após a Lei das Estatais de 2016, você vê a mudança no perfil financeiro das empresas, na qualidade do serviço que prestou e na valorização dessas empresas em seus preços de mercado, em seus fluxos financeiros, qualquer que seja o critério que você queira usar, seja o valor das ações e mercado das empresas de capital aberto, seja no valor presente de recebíveis, descontado, a melhor qualidade de contratos, a redução de custos, a inovação e tudo o que você consegue com uma melhoria da gestão. Então, a Lei das Estatais foi essencial. Eu fui do presidente do Conselho da Eletrobras por um tempo, eu passei um tempo no Conselho da Eletrobras, também fui do Conselho da Semig há muitos anos atrás. A gente, o Conselho da Eletrobras, eu acho que a gente analisou em um ano mais de 500 nomes. Quase que o Conselho Administrativo virou uma política de pessoal, porque eram indicações, indicações, pequenas subsidiárias, várias participações, de multiplicação de cargos políticos, que não só atrapalhavam a ineficiência operacional da companhia, como eram gastos desnecessários com esses cargos administrativos e uma pressão política muito grande em cada nomeação. Então, eu acho muito bom, assim como temos nas agências reguladoras, que nem sempre, agora, é obedecido, também nas leis estatais. Eu não vejo prejuízo em vocês pensarem numa lei desse tipo, até para valorizar o patrimônio que um dia poderá ser vendido. Então, eu sou muito a favor disso. Acho que empresas estatais, que você vai ter um impacto muito grande porque se contratou empregado demais, numa época política diferente, ou fez contratos indevidos em época política, tem uma discussão muito grande se você faz os ajustes antes ou os ajustes depois. Isso é uma opção política. Em casos onde o impacto social do número excessivo de empregados, por exemplo, em profissões que vão tendo modernização tecnológica, que foram automatizando, eu acho importante do ponto de vista social pensar antes, seja através de PDV, seja realocação de mão de obra, seja retranamento de mão de obra, para que essa pressão que é legítima de vários trabalhadores possa ser endereçada pelo vendedor também. Eu nunca tive problema em lidar com sindicatos nos meus anos 90, não. Eu, sindicatos, a gente senta e conversa, como você falou. Tive muito mais dificuldade em lidar com políticos, no sindicato, não. alguns tivem dificuldade, talvez, com a direção alta de empresas, mas com funcionários do sindicato, não. Então, é importante pensar que eles não são inimigos, eles estão preocupados com o seu futuro e eles devem ser parte da discussão do processo de privatização. Evidentemente que não pode ser aprisionado por uma discussão ideológica, tem que ser uma discussão sincera, sincera, sobre os benefícios, que pode ser pego, quais são as demandas legítimas, quais não são. E isso a gente conseguiu fazer nos anos 90. Agora, eu volto ao meu ponto, se você não tiver uma condução muito firme e um apoio de todo o governo, aí fica difícil. Eu não sei como é a composição política de Minas Gerais, não conheço, mas a gente tem que lembrar que Minas Gerais tem uma resistência histórica. Quando a gente fazia a privatização de Eletrobras, o processo de privatização da Eletrobras parou na privatização de Furnas, porque o próprio ex-presidente Itamar Franco, que deu a maior força na privatização quando eu era diretora de Estado de Sanção no BNDES, quando chegou em Furnas, fez um movimento total de paralisia da privatização da empresa estatal. Então, assim, Furnas tem essa questão, eu não sei, não posso dizer ideológica, mas é uma resistência política histórica, mas a gente já avançou muito nas discussões de SEMIG e outras empresas aí. É uma questão de flores fundamental. Quer dizer, o que adianta eu ter uma empresa estatal que vai perdendo participação no mercado? Porque se a SEMIG não pode competir na área de oferta, por exemplo, de geração distribuída, energia solar, energia óleo, alguém vai fazer. Se existe demanda, e é uma área de competição, área de geração de energia, não é monopólio natural, na geração de energia, quanto mais pessoas ofertando esse produto, melhor para o consumidor. Se a SEMIG não fizer, ela vai perder mercado e aí diminui o seu valor. Então, é importante até você ter um ponto ótimo na venda da estatal, porque depois ela começa a perder valor, inclusive. Então, não pode adiar muito tempo, deixar para trás uma empresa como o caso da Eletrobras. É muito grave se essa capitalização da Eletrobras não sair agora, porque essa empresa está perdendo dia a dia sua participação, sua relevância no mercado de energia no Brasil. E quem está perdendo com tudo isso é a população brasileira. Segundo ponto, que é a regulação, a gente tem que diferenciar muito claramente setores que podem ser regulados e setores competitivos, que não podem e devem ser regulados de setores competitivos. Então, assim, no setor elétrico, você tem que regular distribuição e transmissão porque são monopólios naturais. Não tem sentido estimular a oferta de dois distribuidores de energia ou dois monopólio natural. Na geração, não. É competição. E esse é o modelo do setor elétrico no Brasil. Na questão do saneamento, de novo, a mesma discussão. Boa parte da infraestrutura é monopólio natural. Então, o que você precisa é uma boa regulação da oferta desse serviço tão fundamental. Você tem vários modelos para fazer. Você tem o modelo do Rio de Janeiro, onde você manteve o controle da SEDAI e vendeu blocos de concessão. Eu não gosto desse modelo porque você acaba mantendo a questão política na SEDAI, lá no alto controle, quando você... É de lá que saiu todo o problema de fornecimento de serviço básico do saneamento e esgotamento no Rio de Janeiro e poluição da Baía da Guanabara. Se a CEMIG fosse uma boa gestora, a gente não estaria na situação do Rio de Janeiro que a gente está. Então, manter... A CEMIG não, desculpa, hein? Pelo amor de Deus. A SEDAI. Então, assim, outros lugares estão vendendo controle das suas áreas de saneamento e o novo marco de saneamento acabou com esse mito, com a intervenção do senador Tasso Gereissat. Ele fez uma intervenção muito interessante que é permitir que a gente combine municípios de menor densidade e menor retorno, portanto, para o investidor com municípios de maior retorno para que ninguém fique para trás. Então, fundamental em monopólios naturais é que você permita a competição. Muita gente usa alguns exemplos do mundo para dizer que, no mundo todo, a privatização do saneamento fracassou. As pessoas esquecem que houve encampação e retomada do saneamento exatamente depois que o setor privado fez a infraestrutura básica, que é a mais cara, que é aquela que dizem que os políticos não gostam de fazer, porque a obra fica debaixo da terra e ninguém vê. Então, você teve congelamentos de tarifas, por exemplo, quebrando o contrato depois que a infraestrutura foi montada e aí alguns investidores privados devolveram, da mesma forma que estão devolvendo aeroportos e concessões rodoviárias que estão feitas no Brasil, quando você não tem a remuneração prometida. Então, basicamente, para defender as questões predatórias e de competição predatória, onde houver competição, permitir o mercado, ficar muito claro isso na regra de venda, no edital, e ter o apoio dos órgãos de competição, de controle de competição no processo, como o CAD, por exemplo. E naquilo que for monopólio natural, você tem uma regulação boa. Por isso, vocês devem aí ter muito cuidado no fortalecimento da agência reguladora desse serviço de saneamento tão importante para a população. Volto a lembrar que hoje o serviço é mal prestado, a média no Brasil é de um desperdício de 38% da água, metade da população não tem esgotamento, porque ninguém regula a empresa estatal. Esse é o fato no Brasil, é como se a empresa estatal não precisasse ser cobrada ou regulada. Terceiro ponto é o preço. Preço sempre é o debate. Quando eu fui vender a Light, as pessoas me entregavam bananas para fazer alusão ao preço de banana. Eu achava superdivertido esse protesto de receber bananas. Por outro lado, os investidores que compraram a Light dizem que até hoje não conseguiram recuperar o investimento inicial. o fato é o seguinte, você tem um preço mínimo muito bem calculado, você tem duas formas de pensar. Se a empresa for de capital aberto com grande liquidez na Bolsa de Valores, como é o caso da SEMIC, como é o caso da Eletrobras, você pode usar referência de valor de mercado e fazer uma capitalização como ele está fazendo da Eletrobras. Quando a empresa é de capital fechada, ela é mais difícil essa precificação, mas se usa o método do valor de fluxo de caixa descontado. Você faz, traz ao preço de hoje tudo aquilo que você imagina que a empresa poderá vender de seus produtos, seja de serviços públicos ou bens. E estabelece o preço mínimo. Há várias formas de leilão, que acho que não cabe aqui muito técnica para discutir, o último Prêmio Nobel de Economia foi exatamente em cima dessa discussão, o penúltimo, o último, nas formas de maximizar o preço para o vendedor. Mas, sim, o leilão define o preço. Se estiver barato, vai ter ágio, vai ter muita gente interessada, se as regras forem claras, vai ter muita gente interessada. Se o preço estiver justo, não importa se saiu no preço mínimo ou não. Se o preço estiver alto demais, vai dar leilão vazio. Então, o leilão é uma forma de precificação muito importante, além dos órgãos controladores, como os tribunais de contas estaduais, você vai contratar consultores externos independentes para fazer essa precificação. De novo, a transparência é fundamental. O Estado precisa ter as respostas prontas para os questionamentos de preços. Eu sou muito a favor que se use avaliadores externos para que a isenção fique bastante clara. E eu me lembro muito dessa discussão que a Vale tinha sido dada de presente. A Vale, quando foi vendida, o preço dela, os múltiplos que o mercado para avaliar eram maiores que seus concorrentes internacionais. Então, a gente vendeu o Vale a um preço bastante bom para o vendedor. Foi um leilão bastante apertado, mas, se fosse barato, a gente teria inúmeras pessoas comprando a Vale do Rio 12 e, como você disse, inclusive os funcionários, que havia até grupos de funcionários e de diretores prontos para adquirir a Vale do Rio 12. O presidente Lula sempre prometeu que ia restatizar a Vale. se a Vale tivesse sido vendida a preço de banana, o presidente Lula teria recomprado. Se não recomprou é porque benefícios ela deu ao Estado brasileiro. Não só porque o preço estava correto, como a Vale, depois de ser vendida, aproveitou um boom de comoditos, cresceu. Só o que pagou em imposto, isso é outra coisa que não entra no cálculo da privatização. o que vem de retorno ao governo, não só do que ele deixa de gastar ou da atração de investimentos que ele faz, mas como os lucros e a retomada da atividade, a expansão da atividade gera em termos de impostos para a região. Isso raramente entra no cálculo dos benefícios da privatização, a geração secundária de impostos e de renda que vai para o governo. E o governo do Estado de Minas Gerais pode manter uma participação para usufruir de dividendos e vender posteriormente quando a empresa estiver valendo ainda mais sobre gestão privada, que é uma oferta secundária de ações, de posição. Então, assim, essas seriam as respostas para essas perguntas tão importantes que você fez, Guilherme. Muito obrigado, Helena, pelos esclarecimentos. Anotei coisa para caramba, meu caderninho aqui, está uma coisa de louco aqui, mas obrigado pelas informações. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Professor, antes da gente fazer o encaminhamento para concluir, encerrar essa nossa audiência, eu quero registrar aqui que a senhora Maria Sandra Bastos Siqueira, ela é de Uberaba e ela faz aqui uma série de questionamentos. Eu vou tentar resumir aqui, na verdade, quase que a opinião dela, pelo teor das perguntas, ela deixa implícito que é contra privatizações. Então, ela observa que conheço locais no Triângulo Sul que não dispõe de água tratada e coleta de resíduos. As empresas privadas querem lucro, dinheiro, como privatizar essas atividades? Eu começo respondendo, bom, se hoje não tem água tratada e coleta de resíduos, não é por causa de empresa privada, não, é por causa de empresa pública, dona Sandra. Ela faz uma outra... Inclusive, completando, o marco legal do saneamento trata da obrigação de tratamento de resíduos e tem a obrigação de universalização num prazo muito curto. As empresas estatais ganharam um período de graça, um período para que mostrassem a capacidade financeira delas próprias fazerem exatamente o mesmo que é exigido das empresas privadas. Eu diria que quase todas não tiveram esse projeto entregue e não estão capacitadas para cumprir com o marco legal do saneamento. Então, as empresas privadas que terão de fazer. Agora, o lucro faz parte da atividade econômica. Estatal ou não, estatal também deveria dar lucro, porque a estatal é nossa, e quando ela dá lucro, a gente ganha com o dividendo. Estatal, algumas atividades, por exemplo, atividades de pesquisa, como é o caso da Embrapa, elas não conseguem se remunerar com seus serviços, mas não é o caso do saneamento. você consegue remunerar. E há tarifa social, há tarifa social, há formas de fazer subsídios cruzados, quer dizer, é uma série de formas de vender para garantir a qualidade. Seu presidente, me permite complementar um ponto aqui em resposta à senhora Maria Sandra? Claro, claro, deputado Guilherme. Acho curioso, ela reclama de locais que até hoje, em 2022, não dispõe ainda de água tratada e coleta de resíduos. A gente está há mais de 50 anos como empresa estatal atuando nessas áreas em Minas Gerais, não chegou lá até hoje. Caramba, mostra claramente a ineficiência desse modelo para chegar em todos os locais. Aí ela fala que as empresas privadas querem o lucro, querem mesmo, e não há motor melhor na economia do que esse. Sabe por quê? A pessoa que hoje não tem a água tratada na casa dela, ela não dá lucro para a empresa, não. Ela não dá lucro porque ela não é cliente. É só imaginar aí que pegando... Eu gosto de pegar os exemplos da cultura popular assim, né? Está meio que na moda lá a personal trainer do cara do BBB, a Maíra Castro, que não come nenhum carboidrato. Ela não dá lucro para o McDonald's, não. Porque ela não é cliente, caramba. Então, a empresa vai precisar fazer chegar a água até cada um desses locais para só depois ela começar a ter lucro. E aí ela complementa numa outra pergunta aqui, falando de locais pequenos, né? De União de Minas. Como que vai fazer para chegar até lá? O marco é muito claro. A União de Minas não vai ser listada sozinho, mas em conjunto com outras localidades maiores, de maneira que vai dar uma região com uma população grande o suficiente que vai atrair o investimento que vai fazer a universalização. Mas a empresa só vai começar a ter lucro depois que fazer a água chegar, porque ela vai ter cliente e o cliente vai dar o lucro. E, salvo engano, professora, me corrija, o Guilherme, o poder público não foi excluído do processo licitatório, não? Ele pode participar concorrendo com a empresa privada? Sim, professora. E tem que ter esse programa comprovação de capacidade financeira, porque você não pode excluir numa licitação a possibilidade real de investimentos e não ter a capacidade financeira comprovada. Então, isso é importante. mas as perguntas delas são muito importantes, porque nos dão a oportunidade de esclarecer esses pontos, entendeu? Então... A senhora... E é importante, assim, porque, com todo o respeito à dona Maria Sandra Bassiqueira, e por isso que eu fiz questão de abordar as perguntas dela aqui, porque ela está nos acompanhando. Eu acredito que, como ela, muitos em Minas Gerais também estão acompanhando e têm essas mesmas dúvidas e têm, às vezes, por não receber as informações adequadas e corretas, também têm esse pensamento. Ela faz uma outra pergunta aqui, que eu acho muito interessante, professora e deputado Guilherme. Há um tempo, nós discutimos sobre isso, salvo engano, foi no ano passado, quando um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, sinalizou que iria lançar editais para que a iniciativa privada pudesse participar da gestão das UPAs. E aí, eu me lembro que foi um corre-corre, nossa, vão privatizar a saúde, que absurdo, o pobre não vai ter atendimento, enfim. Aí, eu fiz questão de lembrar no plenário em pronunciamento que hoje a saúde e o SUS, praticamente, na grande maioria dos estados e dos municípios do Brasil, os serviços do SUS já são exercidos por atividade privada, que são hospitais privados credenciados no Ministério da Saúde, que são fundações e associações privadas com fins, sem fins lucrativos, que são pactuadas com o município e com o estado e executam o serviço. Então, Dona Maria Sandra, a professora, vai falar também sobre isso e o Guilherme também. Mas, a maioria dos serviços de saúde no Brasil já são realizados pela iniciativa privada, já está privatizado. E de graça, viu? Ninguém paga nada, não. Está bom? É que o Guilherme fez uma observação, 70% dos leitos SUS em Minas Gerais estão na rede privada. Ela faz essa pergunta e essa colocação, professora Helena. Olha, essa questão foi muito, na realidade, é de volta à questão da comunicação, que a gente tem conversado aqui. Foi muito mal anunciado pelo governo federal e vem vinculado com uma discussão a vamos privatizar a saúde, quando, na realidade, você está querendo melhorar a gestão da oferta de serviços de saúde. Então, de novo, é muito bom que a gente esteja aqui discutindo essas dúvidas, porque é natural que ela tenha essas dúvidas. Ela está aqui e eu parabenizo para quem está assistindo a essa audiência pública tirar dúvidas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, é isso, como você, eu não tenho o que complementar do que vocês já disseram. E tem uma questão, assim, o SUS teve um trabalho excepcional durante a pandemia, chamou a atenção à importância do SUS, na criação da aposta à Constituição de 88, implementado pelo projeto Eduardo Jorge, ministro José Serra, então, uma ampliação grande da acesso à saúde à população mais vulnerável, mas a gente precisa promover a qualidade de prestação de serviços do SUS. Criticar o SUS não significa que a gente é menos brasileiro do que aqueles que aplam nem o SUS, porque quando a gente critica é porque a gente quer um atendimento mais rápido nas operações eletivas, nos exames preventivos, etc. Então, quando se fala na gestão privada ou cogestão, nós estamos pensando nisso, você vê os hospitais de São Paulo de melhor qualidade são fundações, mas tem muito problema nas OES de saúde, mas tem OES muito boas, então, não pode simplesmente dizer tudo que é privado vai deixar o povo sem saúde, porque exatamente como vocês disseram, boa parte dos leitos já são em parceria com o setor privado. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a senhora Maria Sandra Bastos Siqueira, lá de Uberaba, obrigado pela participação da senhora, tenha uma boa tarde, sempre que quiser nos acompanhar aqui, pode mandar suas perguntas, a gente vai debater, vai fornecer as informações que a gente tiver disponível. Antes do encerramento, eu gostaria de consultar o deputado Guilherme da Cunha, se deseja fazer as suas considerações finais. Senhor presidente, apenas agradecer a vossa excelência pela iniciativa dessa reunião e agradecer a nossa convidada, Helena Landau, que eu sei que está com o horário apertado, pelo tempo disponibilizado e a atenção disponibilizada a essa Assembleia e ao povo de Minas, somos muito gratos, aprendemos muito com o seu relato e certamente vai fazer o nosso processo de privatizações aqui ser aperfeiçoado. colheremos o seu exemplo e traremos isso para Minas, espero com sucesso. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e mais uma vez dizer, parabenizar por essa iniciativa que, como diria o mestre Chacrinha, quem não comunica se trubica, então, muitas das preconceitos, mitos, fatos ou mesmo posições que demandam debate podem ser escalerecidas através da comunicação. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. A presidência agradece a presença da nossa ilustre palestrante e convidada, economista Helena Landau, muito obrigado. Agradeço ao deputado Guilherme da Cunha pela sua presença e pela contribuição nessa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a todos também que nos acompanharam pela TV Assembleia, a todos que nos auxiliaram aqui hoje, a consultoria, nossos câmeras, pessoal da TV Assembleia, muito obrigado e determina a lavratura da ata e por hoje encerramos os nossos trabalhos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos.